Bem-vindo a uma das melhores viagens da minha vida, Bali. Essa ilha surreal na Indonésia é mágica e tanto eu quanto Tata Lazuri amaremos compartilhar com vocês o que a gente viveu. Nós dividimos nossos dias em Bali em vários vídeos e vamos começar por esse primeiro dia em Ubud. A gente vai mostrar o que a gente fez por lá e em breve a gente vai publicar outros vídeos com outras experiências incríveis. Se você quiser mais dicas, lugares para visitar ou que a gente ajude a montar um roteiro, entre em contato no e-mail ou através do blog. E agora confira aí o que a gente viveu por lá, que foi sensacional. A amarração do sarong masculino é diferente do feminino. O masculino amarra na frente e o feminino na lateral. Todos os templos tem esse portal, ó. Tem uns mais largos, uns mais estreitos, uns mais altos, mas sempre tem. Os deuses aqui do lado, eu já aprendi o Kalau Brahma e os outros eu não consigo lembrar. Eu sei que um é de fogo, um é de ar e um é de vento. Tem o pessoal rezando, olha que legal. Tá vendo? É o ritual deles. A gente tá aprendendo um pouquinho com o guia. Olha ali dentro, que máximo. Tá vendo? Os homens vão sarongue aqui, as mulheres também. Em todos os templos os homens também precisam colocar sarongue. E, pelo visto, pra entrar na água, a mulher não pode tá com o ombro descoberto. Tá, tá? Já tô com sarongue aqui. Assim, o templo, tá vendo? E isso daqui são as coisas diferentes, ó. Eles passam o dia oferecendo as coisas. Cada uma tem o significado. A mais alta, a nessa altura e a no chão. Então, sempre tem um porquê, né? É muito interessante. Uma das coisas que eu queria muito fazer em Bali, era visitar esse templo Pura Tirta Impul, pra fazer o ritual de purificação. Eu me preparei durante meses, estudando o hinduísmo, praticando yoga, me dedicando aí a tudo que tem a ver com esse ritual e fiquei muito feliz de poder realizá-lo. Nós fomos no templo num dia bem cheio, estava super movimentado e eu filmei aí o que aconteceu pra vocês conferirem aqui. Em diferente de religião, essa benção é muito especial. E pode notar pelo vídeo que realmente quem frequenta esse templo é o pessoal de lá, são os balineses. O que torna ainda mais legal participar desse ritual e dessa benção e curtir esse momento aí, super bacana. Purificada. Nós chegamos agora em Tegalalang, fala. Tegalalang. Tegalalang é uma plantação de arroz surreal. A gente vai mostrar aqui. Não, olha isso lá atrás. A gente já conseguiu um chapéuzinho a caráter. Deixa eu arrumar um lado do meu. Assim, eu amei. E olha isso. É fantástico esse lugar. Nossa, a gente vai fotografar agora. Fazer tudo que eu vou mostrar. E curtindo. Cansei. Olha que coisa mais linda. Nossa. É fantástico. Não há um dia que passa. Não há uma vez que passa. Saímos de Tegalalangue e fomos convidados para experimentar o famoso café produzido a partir do grão encontrado no cocô de um bichinho. Olha só, isso aí não cozinha nada em casa, vai viajar e fica pagando de cozinheira. Tá de brincadeira. Olha a brincadeira. Aqui então a gente vai experimentar agora, custa 50 mil, eu vou tomar um gordinho de tatá, que é o tal do café mais top das galáxias do planeta, o Lua Coffee. Quero saber todos os sabores, conte-nos. Não tem gosto de cocô. Não tem gosto de cocô? Não tem gosto de cocô? É um café. Só um café? É um café. Não, mas e aí, é bom? É um café, não tem nada especial. Mas é um café bom? É um café. Igual o Brasil é difícil fazer café, viu? Só a Itália, não tem. Ah, vou experimentar. Minha vez de provar o tal do café, como ele chama mesmo? Luok. Luok. Ele é mais fraco, mano. É, o café aqui ele é fraco, né? Não tem... Pro meu paladar, que não tomo café, eu achei esse muito mais gostoso, porque eu achei ele fraquinho, ó. Ele é suave. Não tem nada a ver com o expresso que você pede em São Paulo, assim. Hum. Eu achei bem gostosinho, ó. Dá até uma sensação de um... Ele é leve, né? Derretidão, assim, tipo, parece que tá diminuído mesmo. Hum, gostei. Então tá bom. Aprovado. Vamos trazer pra gente, vamos montar aqui a degustação. O que é o seu nome? Meu nome é Ari. Ari? Nice to meet you, Ari. Nice to meet you too. Uau. Cara, olha que legal. Então a gente vai experimentar, né, o try aqui. E aqui, ó, tem o nome que a gente tá experimentando, tá vendo? A gente tá aprendendo e vai vendo o que a gente quer contar. Nossa, o cheiro é fantástico, juro. Vai poder mostrar o cheiro pra vocês. Oi. A gente fez uma adaptação aqui pra mostrar a degustação. Da hora. Bom, por enquanto, lemongrass, assim, sensacional. Hum, fantástico. Eu amei o mangostinho. Mangostinho eu quero ver se tem pra levar. Bom. Porque lá eu nunca vi, né? Ginger. Vou provar o ginger agora. Hum, ginger é bom. Suave, né? Bem bom. Esse daqui, qual ele é? Esse é o... Molhou. Ah, não, esse não. O do lado. Uau, o que é esse? Ah! É, esse aí é o gengibre. Maldito! É muito forte, não é? É muito forte, se não avisa. Nossa, o gengibre é muito forte. É muito picante. É o gengibre vermelho? Ah, não. Mocha coffee. O que é mocha coffee? É misturado? Não, não sei. Hum, canela é bom. Só o gengibre, que é mais sinistrão. O resto são todos maravilhosos. Não, gin sem coffee eu tô fora. Não, foi sensacional. Gin sem coffee, eles dizem que é o quê? Frutico. É, não, mas a frase é engraçada. Papa strong, mama happy. Papa strong, mama happy. Lemon grass é o melhor. Lemon grass é o melhor. O que eu mais gostei de tomar foi o vanilla. É assim, a degustação, a gente não paga nada. A gente pagou o café, o mais caro lá, que é o... Como chama? Lua. Lua. E esse daqui a gente não paga nada. Por isso que a gente tá tomando. Por quê? Eles querem entender o produto. Então a gente viu uma apresentaçãozinha de como faz o café. A gente deu um dinheitinho pra ajudar. E agora a gente pode comprar os produtos. Então é uma forma deles apresentarem os produtos, na verdade. Fantástico. Rosela também é bom. Mas chazinho a gente vai levar. É isso, gente. Eu achei que esse passeio, assim, me surpreendeu. A gente nem tava pensando em fazer. Eu nunca tinha ouvido falar. A gente tá com um motorista do hotel super bacana, o Jun. E ele falou. E aí a gente passou na frente, ah, vamos parar, vamos. Comecei a chover. E acho que valeu, né, amor? Caramba. E é isso. Aqui é um café famoso, ó. Um saquinho dele com 50 gramas. Mas quanto sai, amor? 195 mil? 200 reais? 200 reais? Não, não. Não, não. 1.000? É, não faz. Não faz. A conta não fecha. Então, ó, 50 reais custa o saquinho com 50 gramas de... É o grão mesmo do tal café do bichinho, ó. Hum, hum, hum.